Fala aí, galera. Aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo. The Phoenix Point. Estamos defendendo aqui este Raven, pessoal. Vamos lá ver se a gente consegue fazer numa boa, tranquilo. Então tem equipamento lá pra defender. Já tem um inimigo chegando, né? A gente tem as localizações. Tá. Pode vir lá de cima também. E aqui do canto, tá? Tá. Bom, vamos botar você lá em cima. Estarei rápido! Pula, pula. Então, perfeito. Olha só, cara. É uma boa vantagem com esse negócio, né? Apesar de perder um pouco a mira, ficar um pouco menos confiável, é uma boa vantagem você ter esse peito aqui de pré-sniper, hein, cara? Olha. Detectou uma puta galera agora. Nós já sabemos aí o lado que o inimigo vai estar chegando. Infelizmente, eu não posso dar tiro nesse turno. Então, fica D.B. Nossa, tem mais! Uau! Uau! Tá! Então, o que eu faço? Ignora aqueles, vou todo mundo pra cima. Eu posso fazer isso, né? Ignora ali. Eles provavelmente vão tentar entrar ali pra começar a destruir o negócio. Depois eu cuido daquilo, né? E a gente cuidaria daquela horda ali em cima. E não seria de todo mal. Seguinte, eu vou rodar o dado, pessoal. Rodar o dado. Eu vou colocar o canhão pra atirar no over. Se alguma coisa chegar perto ali, espero que não destrua a caixinha, tem uma chance de dar um tirão. Porque, né, meio tranquinha... É. Meio tranquinha, meio tranquinha. Bora lá dentro. E você, da Mr. Granada. Chega aí. Prontinho! Foi alertado, infelizmente. Mas eu acho que ele vai ignorar mesmo pra subir lá em cima e quebrar o bagulho ex, né? Hum, soltou o peido. É, infelizmente, eu acho que tirou a minha visão, cara. Nossa! Que bicho escroto. Pelo menos soltou a frenzy por último, né? Hoje a gente sabe o que é isso. Basicamente é... Velocidade de movimento. Certo, certo. Aquilo é mais perigoso, apesar que, né, os outros também são perigosos. Nós temos... Vamos ver como tem uma chance de acerto. Horrível, né? Tirar com esse negócio daqui de cima. Olha, a mirinha... Não tá ruim. Tá bem ruim de mirar com esse bagulho aqui. Seguinte. Cadê eu lançar a granada? Lá. Dois, três. O principal é pegar ela, né? Mas se pegar ali no meio e pegar os três, melhor. Boa! Construiu a pinça. Uau, arrancou o braço do bicho. Muito bom. Gostei. Demais. Corta aí, velho. Alternativas. Se eu pulasse. Né? Um. Dois. Possibilidade. Tá. Dá pra vir aqui. Ou dá pra, né, simplesmente dar um dash. Talvez a dois tiros, né? Eu tenho um ponto? Will point pra isso? Quatro, cinco... Tenho, tenho. Qual que é a mirada aqui? Ah, pelo furinho. Excelente a mirada aqui, inclusive. Certo, certo, certo. Vamos ver como que tá a mirada aqui. Peraí, quem tá com a sniper mais poderosa? Você. Definitivamente você. Torço. É mais fácil de acertar. Ainda tem essa vantagem. Red. Acho que eu vou no torço mesmo. Tem menos armadura também. Vamos entorçar ela. Confirma o target. Vou mirar, porque eu não confio. Ficou? Arrancou ali o torço? Boa. O que mais? 16, 26, 16 aqui, ó. Também nos bracinhos. Então, tá bonito. Certo. Arrancou ali o bracinho. 30. Talvez eu não precise mais atirar com... Tu? Se fosse pra dar um tirão... Problema, né? Ó, a bolinha pequena tá boa ali, né? Mas... A grande tá falando. Olá. Ah. Deixa eu ver se eu posso sobrar pontos suficientes pra brincar com aquilo, né? Então, grané de jovem. Grané de jovem. Podia atacar umas granadas. Possivelmente acertaria, pra falar a verdade. Deixa eu ver. Executando. Tá de boa, cara. Flash. Vamos lá. Fazendo isso? Boa. Cara, a granada é forte nesse jogo. É muito forte. Executando. Uma coisa. Você pode vir aqui... Sem gastar um movimento, né? Pronto. Vamos. Ó. Vamos ver. Tomei aí. Tomei aí. Se puder, acabou, pô. Pronto. Desligou ele ali quase que inteiro. Tá com 50 de vidro... Não, 50 de sangramento, né? Então... Não tá bem, não. Esse daqui a gente pode também, né? Já ganhei 3 de will também, então... Pode tentar, deixa eu ver. Ah, que bom. Ele tem a lag. Pelo zoom. Tudo certo. E aí? Desce um dash maluco. Existe ainda a possibilidade de tentar acertar ali, né? Felizmente, não. Eu espero que ele sangre até a morte. Dependendo, eu posso dar um dash. Tem como eu ver qual que é a vida dele. Tem como eu ver qual que é a vida dele. Fica aí, vai. Tem muita gente exposta já. Morreu, boa. Boa. Então tanto faz. Foi tiro perdido, mas... Certeza, esse aí vai tentar quebrar o bagunho X Não vai nada Cara, quantos bicho Não é à toa que esse rei venha a ser perdido Caramba Dá pra arrancar, dá pra dar dano Duas dessas seria bem legal Alternativa, pula ali e dá um bem rente aqui na cara desse bicho Bem trancosa Não é uma má ideia E aí deixa aqui o pra você, né Aqui o tiro lá do outro lado pra você Não é uma má ideia Relativamente protegido lá embaixo Tem esse bicho aqui que vai Deixa o saco Hum Aparentemente você não pula aqui pela janela, ela é totalmente vida louca Certo Poderia dar dash se tentar chegar lá atrás Vamos lá, vai Até onde você chega Fica até aqui Vamos lá, dois dash Melhor pra ver, acho que daqui Apenas a mão Toma Tinha Torço 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 Braço Braço Aqui, né Tem 50 de vida É, a chance de acerto é bem pequena, mas A necessidade de acerto é bem baixa, o resto tem muita armadura Vou pegar dois tirinhos e já É gol Um Caralho, você está zoando Claro que você está zoando Isso é muito zoeiro Certo, dash Poderia tentar dar um pela parede A vida tem dessas coisas, né? Vamos lá Aqui de cima consigo? Está bem na frente Bem atrás do negócio Se conseguir isso aqui, vai ser lindo Dependendo de como for O bicho está mais para trás Será que consigo varar os dois aqui? Talvez, hein? Talvez Ah, não Não vou conseguir dar outro dash lá Então é um ou outro Se eu atirar reto Posso bater no shield, mas posso matar o maluco Se errar, pode ser que pegue ele Vou botar a mira mais ou menos no meio dos dois Se for para cá, pega Se for para lá, pega E torce Então, seria mais ou menos aqui A mira está bem... Não é que está boa, é que está muito perto Deixa eu ver Vamos lá Vamos contar Está vendo Esse tile mais escuro É em cima do tile Claro que está o outro E na frente do escuro Está vendo? Na frente do escuro tem um cara Aqui tem outro Vai Vamos tentar pegar Vem de dano? Sério? Tristeza? Tá, vai Já que você não quer colaborar Então não colabora Vamos Atirar no maluquinho ali de longe Branca cabeça, boa Esse aqui Está Deised Deixa ele ali E olha Dá para tentar pegar Aquele ali de trás Mas Daquele jeito Mas dane-se Aquele lá Pistoleta Mesmo perdendo Uns Action points Ela ainda é perigosa Está mais de perto Dá um tiro na cabeça Seria quase que uma execução Ah, legal Gastei o pontinho que eu precisava Vamos Vamos precisar de você Vamos descendo Vamos descendo Da hora Certo Ó, aqui é Kill Qual revolver Que você está usando? Cipher É Mais ou menos Já está Deizado Aqui lá ainda É uma grande ameaça A carapaça A carapaça Mataria até Aqui, né Arrancando Braço Perna Ó Mata, hein Vamos ver Pronto Boa Menos dois Veja o elanta Yes Boa Boa Hum... Só seria para posicionamento, então... Vamos lá, fica aqui no canto. Seria bem-vindo já. Não vai ter caminho de qualquer forma, né? Então, bora. Torce aí para ele não poder fazer muita coisa, né? Regenerou muito. Tinha um... Menos dois de Will. Sabe sei lá o que aconteceu? Ah, tá, porque ele está gastando com uma fumaça, né? Bom, ele está atrás do bagulho extra ali. Pelo menos nós vemos. Sabia. Mas só um movimento não é o fim do mundo. Tá. Gasta ou não gasta? Gasta, vai. Pronto. 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 Não tem muito o que fazer. Dá para tentar atirar por aqui de novo. Não é muito câncer. Ele me espotou. Tá. Tá com o escudo. Não adianta. Não adianta. Nem vira. Eu desce o movimento para cá. Ele está muito na beirada. Vamos só esconder. Dibas. Sem dúvidas. Eu vou manter meus olhos. Cê. Eles provavelmente vão vir. O que ele vai fazer? Ficar lá olhando? Então, prepara aí contra-ataque. Você já atirou uma vez. Então, atire duas. Evidentemente, tem que sair um pouco de perto, né? Pra lá ou pra lá? Bora. Vai lá mesmo. Não. Ufa. Certo. Esse aqui vai... Ele veio para o suicídio, né? Foi esquisito. Onde que é mais saboroso? E dez, tal. Trinta. A rede também. Bom. Completamente. Tomou um dano alto. E... Fica a finalizar, filho. Eu sigo indo. Os inimigos... Acabou. Os inimigos... Colocamos dois mil pontos. O que ele entrou em pânico. Está completamente safe. Mas... Não precisa. Dá para pagar uns dois mil pontos. Olha. É mesmo que o que ele está... Fica a finalizar. Fica a finalizar... Eu acho que o que ele está fazendo. Eu gosto do nosso híbrido aqui. O que é mais importante? Opa! O que é isso? New Jericho McArms Ó, braços mecânicos Tem a habilidade de remover o Mindfrager? Olha! Repara o técnico Pura técnica Munição, tá? Tem que ver esse negócio aí Certo, subiu a relação, tá? Cara, acho que eu vou acabar me aliando Ali é não, né? Pegando assim, coisa de relação com o New Jericho Antes de qualquer um ou outro, hein? Olha! É! Foi o destino das estrelas Tá, você que tá atacando, né? Esse Pandorian Lair Que tá mandando os ataques pra cá Poderia fazer um ataque a ele Aproveitar que tamo aqui E já, né? Colocaria New Jericho lá no topo A gente já pega a árvore de pesquisa deles Começa a fazer as armas deles Depois volta a pesquisar Ah, não pesquisar não Fazer as coisinhas dos discípulos de Anu Fora que Destruir este Lair Significa, né? Uma segurança maior Pra esses Esses Ravens aqui da área O problema é Esse aqui é o grupo de 5, né? Idealmente eu gostaria de mandar o de 6 E talvez um pouco melhor treinado, né? Porque Vai ser foda, cara Vai ser foda Training Facility terminou também Eu acho que eu vou fazer mais um Armazém, pode ser? Fazer mais um Store A gente tá chegando no limite Não tô gostando disso E... Você tá terminando ali as coisas? Olha Olha A teoria a gente já pode ir indo Lá em cima Começar a pegar Começar a abrir, né? As áreas Você vai até ali e tal Vamos lá Tentar pegar uma área grande aqui, ó Da América do Norte A gente já vai procurando Mindfrager Autopsia São muito rápido e tal Fácil de matar Vulnerável Para explosivos Quando atachados Um tiro mínimo na cabeça, né? Pra não dar um Dão na pessoa Ficou engraçado como Esse nome de nossos soldados Começou com o Stock Apropriado, eu acho Esses criaturas vildes Personificam tudo Que faz o Pandorão Tá Eles roubam O ser humano De sua vontade É aquele papo de New Jericho Como sempre Inclusive Opa Dante FT Posso rever É um lança-chamas New Jericho Eu peguei um desse, é? Hum Hum É lança-chamas Bom, mas se eu ficar aliado Deles, eu não vou precisar, né? A gente vai pegar Isso aqui de graça Então Vai com calma aí Eu peguei uma lacraia Então Posso fazer essa aqui Que é facina Descobro de anúncio Só pra ganhar A pesquisa E liberar coisas futuras Vamos lá, vai Descobro de anúncio Deixa aí Descobro de anúncio Terminou o scan completo Então boa A gente já vai colocar ali O scan lá embaixo Você tá quase terminado também Fica aí na base Que você vai treinando Aí terminou Nova pesquisa disponível Onde você vai ter que ir Descobro de anúncio Foi um mistério Onde outros Vem devastação Eles vêm hope Onde outros Vem fim do mundo Eles vêm Um novo começo Their leader Called herself The Exalted E ela Claimed To believe In humanity Ela Preached That a human Soul Was perfect That a root Of our problems Was our Insufficient Evolution The Pandora Virus Was a threat But it was Also An opportunity To change Ourselves To become Better humans To mutate We knew That humanity Needed to adapt There was No other way To survive The Disciples Offered A solution To what Was their Endgame There was Something Beyond Their hierarchies And their Rituals The Exalted Had A secret The Exalted físico, falando que a alma era perfeita. Então era só alterar o corpo e tá tudo certo. Então, é. Proficience com handguns. Poderia ser um pistoleiro? Agora que liberou ali o negócio. Poderia ser. Rapid Clearance Mark for Death. Os dois são boas, né? Um, você mata o inimigo e recebe dois pontos de ação toda vez que você mata alguém. Então, bem forte. E o outro, mais 50% de dano num alvo. Então, se aparecer alguma coisa muito forte, a gente pode dar esse negócio. Outra coisa, se arrancar um pedaço. Esse aqui é muito bom. Ele tira toda a armadura. Então, tem muitas habilidades aí muito boas. Vou mexer no inventário também, mas a gente não vai mexer muito no inventário. A pistoleta, né? Se for fazer o canoneiro. Deixa eu dar uma olhada. Você tem pistola boa? Momento não. Não tenho. Bom, já tá usando uma Myo Man, uma decente. Pode ser um pistoleiro, cara. Pode trocar aí. E começar a meter bala com as pistolinhas, com mais 10% de mira. Deixa eu ver. E se matar alguém, ganha mais 2 action points, que seria mais 2 tiros. Vou arrancar um pedaço. Vou dar uns pontinhos ali. Vai... vai tirar a armadura. O que a gente precisa? Speed? Você tá no máximo, cara. Você ganha um bônus aí, vai. Uma bonificação. Pronto. 20. Pronto. Não exagera. O que mais? Fake. O Mr. Míssel doido. Inclusive, cara, equipamento. Míssel doido não adianta, né? Colocar nas costas. Se não tem nada, né? Só vai trazer peso. Seguinte, cara. Eu tenho... Né? Um negocinho de New Gear. Apesar que... Com isso aqui, tirando a mira, não sei se eu quero usar o equipamento de New Gear com você. Que é um pouquinho mais vezes. Talvez um rifle normal seja a melhor saída. Quanto que era mesmo? 110 de dano. Isso aqui era... 130. É. Se não for contra a armadura, o dano é parecido até demais. Se for contra a armadura, chora, velho. Outra coisa. Isso é meio heavy. Alternativa seria tirar esse negócio, botar uma arma heavy. Problema é, né? O custo de ação. Deixa eu ver se você... Olha, também... Action points 2. Lança-chama seria só 2, rapaz. Pô, eu estou começando a interessar o lança-chama. Você pega a sniper, lança a chama de perto. Pesado. Pesadão. Mas, ó. 3 de AP, 2 de AP. Esse aqui médio e longo alcance. Na verdade, curto alcance, né? Médio e curto. Esse aqui, longo alcance. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver como ele é. Que da hora. É, rapaz. Esse aqui é o sniper mais estranho que eu já vi. Certo. Arrancar pedaço. Inspirar. Matar alguém, aumenta... Arrancar pedaço. Tira armadura. Velocidade é bom. Apesar que eu estou precisando de força, mas... Velocidade é muito bom. É o atributo mais importante, cara. Todo mundo... Todas as classes do jogo se beneficiam de velocidade. Não tem jeito. Training, né? Que mental. Vamos lá. Aprende a fazer pânico. Isso aqui vai ser muito, muito bom. Expert review weapons assim que você vira agente. Enquanto isso, taca Will. E taca mais um de speed. Certo? Você também está treinando. Aí, finalmente. Alião, espera aí. Você tem... Montar... Armas montadas. Rifles e handguns. Mais dano quando usa rifles e handguns. Então é meio sniper mesmo. Não tem jeito. Certo? Quick aim, uma das melhores habilidades da história da humanidade. Extreme focus. Puxa, já acabou. Tá. E agora você pode tirar. Você pode ficar com a 12. Mas se alguém chegar perto, você mete bala. Mais. Mais naiposa. Vai dar para dar umas assassinadas muito loucas. Prontinho? Tá perfeito. O que mais? Tripe. Você vai de... Você vai de chorar, cara. Porque você não... Bom, controle manual das torretas. O que mais? Mais... É, mais peso também. Dá para levar. Proficiência de shotgun. Eventualmente vai usar, né? Então... Pega aí. Mais speed. Certo? Shotgun você já tem aí. Como é que funciona? Aqui? Isso mesmo. Olha. Foda, né? Praços mecânicos. Vão ter algumas habilidades extras, né? Que a gente vai colocar nele. Tem a granada de purificação também, né? Um pouco de fogo. Acho que... Podia entregar para o jovem. Opa. Bom, o jovem não está aqui. Deixa essa granada aí. Eu tenho que pesquisar ela também e tudo mais. Tem uma galera ali também, ó. Querendo upar. Sérgio. Porra, se eu não ganho esse negócio aqui, infelizmente, ele não funciona. Com lança granadas, né? Mas funcionaria com rifle de assalto. Rage Burst. Mas é uma das habilidades mais OP-Zordes que existe. Rapid Clearance. Deixa lá. Inspire. Matar alguém. Dá mais de um will para todo mundo. Expert Heavy Weapons, né? Isso aqui é muito bom, cara. Você vai usar essa porcaria. Você pode dar dois tiros com ela. Né? Ao invés de dar apenas um. Então, em teoria, pode dobrar o poder de fogo. Muito bom. E você que está na base, fica aí. Depois eu decido. Certo? Por enquanto, a gente vai usar esses aí. E esses aí serão usados para salvar a galera lá embaixo, né? Tá vindo. Bora. Os discípulos de Fandu Haven estão em ataque. Tem um ataque aqui. Ataque 11, defesa 16. Eu tenho visão ali? Olha, eu tenho visão. Tenho visão dos caras, do local, certo? Mas, eu não estou vendo o tal do Haven que está atacando. Às vezes eu tenho dúvida, né? Como é que eles surgem? Será que eu teria que fazer a defesa para descobrir onde ele está? Eu posso ir lá fazer a defesa, até porque dá uns bons recursos. Dá tempo de chegar ainda. A área scan. Fora, né? A relação vai melhorar um pouco com a facção. E vocês? Fiquem aí, de boas. Dá uma bizonhada lá. Fora que, né? A gente vai ver o que tem aqui na área. Produção completa. Nergal Ratch. Nergal Ratch, pessoal. É o canhão de mão. Então, sem de dano. Tem uma desvantagem. Dois pontos de ação, né? Então, ele é o mesmo custo de usar, por exemplo, um rifle. Você fala, ah, então qual é a vantagem, né? Sem de dano, dois de ação. Posso pegar, por exemplo, pistoleta. Cadê? A pistola é normal mesmo. 50 é um ponto de ação. A vantagem é contra a armadura, né? Então, se o cara tem 40 de armadura, essa aqui, na verdade, não bate 50. Ela bate 10. Enquanto a outra, bate 60. Então, você vê que vale mais a pena. Contra armadura zerada, realmente, não vale a pena mesmo. Agora, contra uns bichos mais armadureiros. Puta que pariu. Yep. Complicadinho. Se lhe dá. Então. É. Bem, bem, é. Prenei de jovem. Infelizmente, eu não tinha granadas, né? É só um pecado. Não tem granadas pro granadeiro. Agora, viria muito bem a calhar. Né? Tiros. Tiro, tiro. O que é que eu posso fazer? Pronto para se engajar. Além de chorar, o que eu posso fazer, né? Tem uma puta carapaça, uma machine gun. Tem um braço ali que dá pra atirar. Cabeça. A cabeça tá fácil. O braço da machine gun já era. Pelo menos isso. O outro é shield, né? Então, no máximo, ele vai cuspir. Que também é problema, mas... Ela tá com um shield virado pra mim. Seria bem câncer. Aqui, mesmo esquema. Puts. Horrível. Ai, ai. O que é que eu estou fazendo da minha vida? O que é que eu estou fazendo da minha vida? Dá pra pegar aqui uma carapaça, né? Parecia o escudo, mas não. É uma carapaça. É o cabeçote. Eu ia dar pra... Olha lá, matou. Boa. Muito, muito boa. Deixa eu ver. Se eu der dois... Os dois dão um de action point. Então, todo mundo vai ficar bom, né? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu acho que eu vou gastar um pouco dos tiros. Estou esperando. Vem, online. Se eu der um tirão, eu não posso dar o action point. A gente tem que usar o tirinho mesmo. Tudo que eu preciso é um tiro claro. A cabeça está bem esculenta. Espero que você não pegou nada. E você pode começar dando o turno. E você pode começar dando o bumbum blast. Isso ficou muito estranho. Tá, vai dar o bumbum ali. Mais outro? Sim. Sim. Respeito. É. 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 O que foi? Sim. Então, aguenta aí, Fih. Ahn... Uma mira boa. Nada mal. A questão é... suficiente ou não? Espera aí. Deixa eu dar uma mirada. Opa. Fih, colabora. Colabora. Esse que está morrendo. Ele está com 18. Dezoito. Está com um sangramento de... Dez. Ele não vai morrer ainda. Preciso, então, garantir uma kill ali. Deixa eu ver. Vocês... Que ele morreu. Ele já é Elvis. Aquele outro nem tanto. Então, se fosse... Posso meter bala nesse negócio. Dar um rage burst. Fuzilar até não aguentar mais. Cadê? Aqui mais. Esse, por exemplo. Daria para dar um rage burst aqui na perna. Até matar. Olha que quebrado esse negócio, pessoal. O problema é a mira, mas... O problema é a mira. O problema é que se torne a perna... O problema é que se torne o meu braço. Não é... O problema é que se torne a perna. Ele está sem a perna. Se tivesse tirado a perna, ele está morto já. O problema é que se torne ele. Pode ter que se torne. Estou pronto para se engajar. Estou confirmado. Estou fazendo da vida. O lado bom é que se a gente ficar matando tanta gente, eu acho que uma hora eles vão entrar em pânico. Arrancou a cabeça. Dois tiros. Não fez nada. Para! Uh, perigo. Uh. Uh. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. Estou pronto. E o outro, menos três, deixa eu ver, menos três também, não tão vacilantes ainda. Posso fazer, pegar um movimento e ir para o lado aqui, não sei se vai ajudar, e usar alguém para recuperar de novo os pontos de ação. Por exemplo, você está com uma arma zoada, né, então não vai fazer muita coisa, apesar que você não tem o viewpoint. Você tem, também não, só tu mesmo. E também tem o canhão, né, que eu gostaria de ter usado lá em cima. Deixa eu ver aqui para o lado. Perigo, viu, perigo. Ai, ai. Ela está perigosíssima, esse aqui também pode ser perigoso, mas o calibre que eu estou vendo esse carinha aqui usar, está me incomodando bastante. Hum, tentar destruir a árvore ficaria mais fácil. Quebrou, quebrou a arma dele, está safe. Relativamente, estou falando. Ready, eu ia dar o tiro extra, mas aparentemente eu não vou dar porcaria nenhuma. O que você está fazendo? O que você está fazendo? Precisa de ação. Vai, vai. Vamos lá. Estão preparando para atirar. Conhecer o alvo que eu atiraria de qualquer forma. E... Tem como pegar a visão dele? Ganhar mais um ponto de ação, né, se eu vier... Sei lá, aqui... Eu até consigo, mas vai ser um custo de risco muito alto. Eu posso vir aqui e depois eu volto Tirou? E fora Entenda um pouco de movimento, tá Tentei Onde? Pronto Você? Voz me ser? É difícil de atirar assim Onde? 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 Deu? Compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou!